Cadê tu, cara? Tá chegando? Tô, tô sim. Tu tá mentindo, né? Eu juro que eu ia, mano, mas... Quando tu afina a voz, tu tá mentindo. Mano, tá 2 graus lá fora. Quem é que vai pra rolê com 2 graus? Vou chamar outro amigo meu, pode deixar. Ah, de boa. Também tô esperando um amigo meu aqui também. Tu tem outro amigo? Valeu, falou. Pode deixar subir. Tu não esqueceu não, né? Tu não vai vir mesmo? Não tem quem faça eu sair daqui. Tô aqui com o meu mano no Comfortod, prestes a assistir uma série, entendeu? Aqui tá muito bom também. Sei. Quer colar aqui em casa não? Já que você insiste? Beleza, quando você chegar, você avisa. Tô aqui na tua porta já. Tô aqui. O que que eu falei? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui.